Boa tarde galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo Chegando agora no nosso canal e ainda me conhece Meu nome é Jano Dantas Hoje estou aqui na granja com minha amiga Edmilson Vim aqui olhar os animais que vai sair Dia 30, agora final do mês Mas aí eu estou vendo que dia 30 Vai cair numa segunda-feira Então eu acho que eu vou deixar para dia 4 Que vai cair no final de semana, no sábado Que eu vou poder atender o pessoal aqui Hora da comida aqui O funcionário aqui, o Dedé Colocou a comida dos meus animais aqui Vou dar uma passada aqui e mostrar os animais a vocês Que nasceu, que está nascendo E mostrando aqui a vocês Esses animais aqui eu acho que já vai sair agora Dia 4 Quem vai receber os animais dia 4 Já está sabendo aí Quem vai vir O resto do pessoal aí que está para julho, junho Não se preocupe não que mês que vem É a vez de vocês, tá bom Então, lembrando sempre Tem gente que tem muito essa dúvida Eu falo em todo vídeo A gente fica localizado em Santa Cruz No Rio Grande do Norte Santa Cruz de Santa Rita de Cássia E a gente não faz entrega ainda Isso é um projeto para o começo do ano que vem Fazer entrega Mas a gente não faz entrega ainda para nenhum lugar O pessoal que compra tem que vir buscar A gente entrega animais de 10 a 12 quilos Idade de 30 a 35 dias Entendeu E a gente trabalha com agendamento Agora agendamento para comprar só em outubro Até lá a gente está lotado Entendeu Até lá a gente está lotado Essa porca aqui É irmã das minhas Só que aí Como eu não vivo em casa O Edmilson adiantou aqui E a dele vai parar primeiro Que a minha A minha vai demorar um pouco para ir lá Porque Eu acabei perdendo o cio das porcas Aí repeti o cio Aí Acabei perdendo o cio lá nas porcas E acaba complicando Olha Então os animais aqui vão sair agora Dia 4 agora Que na verdade era dia 30 A gente deixava dia 4 É O pessoal também tem dúvida Qual é a questão da raça Alguns animais que a gente vende aqui É Pietran A gente vende um ou outro cruzado Que são híbridos né Que é de cruzamento de mais raças Que é o Pietran com o Duroc E o 1710 Entendeu Na verdade é o seguinte Pietran com o Duroc Eles só são 75% Pietran E 25% só Duroc Entendeu Então é esse o cruzamento que a gente tem Mas a gente só vende mais Pietran aqui Olha a cor Desse porquinho aqui que nasceu Vou mostrar aqui a vocês Olha que coisa linda Não sei se tem mais aqui dentro Tem ó Os outros estão lá dentro Mas é o que eu estou dizendo Às vezes nasce assim ó E às vezes muda de cor Outra coisa muito importante pessoal Os animais que não estão no padrão Para ser vendido para outras pessoas Que nasce mais pequeno Agora tem algum problema Eles não vão ser vendidos mais tá bom Vai ficar aqui na granja Vai estar Foi montado um sistema de confinamento Então esses animais aqui ó Que não foi selecionado para vender Para outras pessoas Que a gente chama animal de engorda Não vende mais Fica tudo aqui na granja Entendeu Esse daqui ó Edmilson já está engordando Para matar também Ele vendeu outros Isso aí A 30 quilos 25 quilos Está vendendo Entendeu Então ele não vai vender mais Animais Que não está selecionado Para vender para outras pessoas Animais que nasceu com defeito Uma orelha Um rabo Tudo Vai ficar aqui Não vai ser vendido mais não Ele até está pensando agora em Comprar umas porcas brancas Para tirar mais animais Para engorda Porque ele fez um Um contrato aí com o supermercado E não vai vender mais Tá bom Eu falo todo o vídeo Você também que vai Criar suínos aí Aves Peixes Fala comigo aí Que a gente tem projeto A gente tem projeto Criação de suínos Criação de galinha É Criação de peixe Caprinos e ovinos Tá bom Aí o O de suínos Vai um curso de manejo Que é informação de minhas Informação de outros criadores também Que eu acho importante Entendeu Isso é muita informação que vai Tem até uma vantagem agora Que eu vou É Tentar mandar agora Um curso Em vídeo Uma aula Aulas em vídeo Entendeu Que é cinco aulas diferentes Sobre criação de suínos Muito bom também Você lê O que tem pra ler E ainda Tem os vídeos pra olhar Entendeu Então vai reforçando Então é o que eu digo Se você comprar o projeto da gente Olhar os vídeos Olhar tudo que vai no projeto E olhar os vídeos da gente Não tem como dar errado não Entendeu Agora lembrando sempre Isso aqui é um negócio E todo negócio Requer um investimento E um conhecimento Na área Entendeu Então você tem que ter o conhecimento Pra poder montar o negócio Tem que ter Paciência Porque você não vai Comprar a porca E no outro dia a porca já vai parir E tudo isso Entendeu E não tem que focar só no dinheiro Entendeu Você tem que ter amor por isso aqui também E se você focar só no dinheiro Você acaba se frustrando no início Entendeu É um negócio muito rentável Dar dinheiro Mas tem um tempo de retorno Como todo negócio Tá bom Então esse é o vídeo Mais um vídeo que eu estou trazendo Só mostrando os animais A vocês que vai sair agora Dia 4 Agora do mês que vem Pessoal que está na lista aí Que já pagou Que está esperando Paciência Que a gente vai atender todo mundo Tá bom Então Um forte abraço Fiquem todos com Deus Como eu digo Se passou em Boa Azul Precisou de suplemento Ração de geral É com meu amigo Genil Do Ração de Cia Um abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus